Música Ei, o que aconteceu? Hoje estava o mesmo lixo E que hoje estava agotando Minhas ovelhas E nem que me faltava uma E quando esposa tinha? Sem ovelhas Mas agora só tenho 99 Por que você está louco assim? Porque eu amava a tua ovelha E ainda a amo Ela precisa de mim Precisa do mesmo amor Mas eu só amo igual Ela não é só uma Eu a amo Música 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 Deus hoje vai sofrer, a sanção vai sofrer, Cristo busca a sua vida, o amor, o amor, o pastor, Deus hoje vai sofrer, Cristo busca a sua vida, o amor, 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 Amém. 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 Amém.